Olá, Polito. Estamos de volta neste nosso encontro consagrado da televisão de Santa Catarina neste horário. Que beleza o nosso balanço geral. Mas quem sabe façamos um balanço pessoal, nós, cada um de nós todos. Como é que estamos nos encaminhando na vida? Durante muito tempo, por seis anos, eu fui repórter da Voz da América, emissora oficial americana, e convivi muito diretamente com a diplomacia dos Estados Unidos. Hoje, conscientizei coisas que todos nós sabemos, mas que não pensamos devidamente. Por exemplo, os americanos têm o vejo do do it yourself, faça-o você mesmo. Nós aqui não, nós aqui mandamos chamar alguém para fazer. Os americanos dizem to make money, fazer dinheiro, nós dizemos ganhar dinheiro. São diferenças sutis. E falando disso e me lembrando disso, eu fiquei a saber da Luana. A Luana é uma mulher ainda jovem, do interior do Sergipe, o menor estado territorialmente no mapa do Brasil. Esta mulher trabalhou por um tempo, num frigorífico, mas foi demitida, dificuldades de todo tipo. Esta mulher, a Luana, é pai e mãe ao mesmo tempo. O marido sumiu, ela ficou com as três filhas pequenas. Recebeu agora há pouco o auxílio emergencial, como é pai e mãe, recebeu 1.200 reais. Juntou os 1.200 reais por três meses. Pô, deu 3.600, que beleza. Pensou em fazer um negócio. Voltou ao frigorífico onde trabalhara. Acertou lá com o pessoal de levar 10, 12, 15 frangos por dia. Se não vendesse, seria um problema para ela. Falou com o blogueiro mais conhecido da cidade. Fulano, olha, me dá uma ajuda aí, divulga os frangos que eu estou vendendo. E se eu vender 10, eu te dou um. O cara disse, ó, vá, tamo nessa. O cara começou a divulgar os frangos que a Luana estava vendendo, tudo devidamente embaladinho por ela. Tinha alugado um brete por 200 reais por mês. Ainda discutiu com o cara 200 reais por mês, era muito dinheiro para aquele aluguel. Encurtando a história, resumindo a ópera, em menos de dois meses, ela já está pensando em alugar uma sala maior, bem maior, e criar verdadeiramente um mini frigorífico. Está vendendo como nunca. Saiu da miséria em menos de dois meses. Esta mulher tem aquele sangue do americano. Ela não foi querer ganhar dinheiro, ela foi fazer dinheiro. É isso que nós temos que ensinar às nossas crianças. Não tentem ganhar dinheiro, tentem fazer dinheiro. Do it yourself, como dizem os americanos, faça-o você mesmo. Que tal? A pandemia faz pensar. E faz pensar tão longe. again...